Uma brincadeira com palito de fósforo, é o seguinte, você tem que pegar um palito de fósforo e raspar essa tomada de um sepo de madeira, como esse, bem duro, para dar mais impacto, então, olha lá. Você vai precisar pegar uma tela bem duro, e nós não é um dos melhores, então, bora lá. Obrigado.